Olá, vou gravar agora o comentário de rádio para esta segunda-feira, dia 13 de setembro. Vai para mais de 300 emissoras que o terão publicado já a esta hora. Então eu peço que você se inscreva, se ainda não estiver inscrito, estamos cada vez mais perto de chegar ao segundo milhão, e que ao final não esqueçam de dar o seu gostei ou não gostei. Bom dia. Só para comparar com o Rio de Janeiro, que está exigindo certificado de vacina, ainda que direitos e garantias individuais, que código civil falem em liberdade, em arbítrio, em cada um é dono do seu próprio corpo, meu corpo, minhas regras, comparando com a Inglaterra. O ministro da Saúde, lá na Inglaterra, disse que desistiu de exigir certificado de vacina para entrar em boate, clube noturno, festa, onde tenha muita gente apertada, uns com os outros. Ele disse que nunca teve vontade de fazer esse tipo de exigência. Como se sabe, na Europa está difícil de implantar esse passaporte de vacina, porque as pessoas têm muita consciência de suas liberdades individuais. Por falar nisso, eu fiz as contas com base no transparência do registro civil. As mortes por Covid, nos últimos sete dias, a média, estão em 454 por dia. Aí, no ano passado, foi mais do que isso. A média do ano passado foi 545 por dia. E aí eu comparei com a média de mortes por doenças cardíacas. Dá 799 por dia. Arredondando, dá 800, porque é 799,8 por aí. 800 por dia é quase o dobro. Então, eu estou esperando alguma campanha sobre doenças cardíacas, porque é quase o dobro da mortalidade da doença cardíaca aqui no Brasil em relação à Covid. Bom, mudando de assunto, o grande tema de ontem foram as manifestações contra o governo. Um fracasso geral. Onde reuniu mais gente foi na Avenida Paulista. Eu vi num site de notícias dizendo que encheu algumas quadras. O jornalista foi incapaz de dizer quantas. Foi algumas. Eu não sei. Algumas são três, são sete, são doze, eu não sei. E reuniu lá no palanque cinco presidenciáveis. Estava lá o Dória, o Ciro Gomes, o João Amoedo, o Mandetta e até o senador Alessandro Vieira, que é agora candidato do Cidadania, foi lançado. Isso significa uma divisão muito grande entre a chamada terceira via. No Rio de Janeiro postaram fotos só do carro de som, para a gente não ver o público reduzido que lá estava. Em Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Salvador, eram assim, centenas. Em Brasília talvez não tenha chegado a uma centena. A notícia chega a dizer que um grupo acompanhou o carro de som marchando pela esplanada. A gente olha a foto e está tudo vazio. No dia 7 de setembro era impossível caminhar na esplanada, porque estava todo mundo ombro a ombro. Tem algumas lições. A primeira delas eu acho que é para as pesquisas de opinião, pesquisa de eleição, acho que tem que fazer uma revisão, porque a gente olha para as ruas e olha para as pesquisas e as ruas contrariam as pesquisas, ou as pesquisas contrariam as ruas. Não fecha uma com a outra. E a gente não é saudável brigar com os fatos, brigar com as imagens. A narrativa não briga com a imagem, a imagem está lá e desmente. Talvez as pesquisas de opinião, que são sérias, devam revisar como é que está sendo a apuração, como é que está sendo a coleta de informações. Deve estar errado em algum ponto, na computação final. Em algum ponto. Porque não dá, os fatos sempre são mais fortes. E às vezes, brigar com a imagem leva ao desespero. Eu vi, por exemplo, tem uma foto, as fotos todas, de um modo geral, são de ângulo fechado, para não mostrar que não havia uma multidão. Eles falam em grupos. E numa foto fechada, lá na Avenida Paulista, o noticiário diz assim, as pessoas estavam usando máscaras de proteção. Aí a gente olha a foto e não estavam. A maioria não estava. Então, é muito ruim contrariar a imagem, porque cai no ridículo. E o ridículo é o melhor para derrubar a credibilidade. E quando se derruba a credibilidade de um órgão de notícia, dificilmente volta. Assim como quando um órgão de notícia diz para a pessoa que está em casa, que foi a manifestação do 7 de setembro, ou que não foi, mas ficou torcendo em casa e tal, e chama essa pessoa de antidemocrata, a pessoa nunca mais vai esquecer. E não vai mais deixar isso entrar na casa dela para chamá-la de antidemocrática. Então, é bom dar uma pensada nessa questão aí. E outra coisa, talvez seja porque o povo não gosta de trânsfuga. Teve muita gente aí que convocou e participou dessa manifestação, que ficou bem aquém da expectativa, que estava ao lado do presidente, agora está contra. O povo não gosta de trânsfuga, porque o povo apoia muito a lealdade, a virtude da lealdade. E a pessoa que rompe a lealdade não vai ser leal com ninguém. Foi desleal com um, vai ser desleal com o outro. Pode ser até usada como útil, mas depois vai ser descartada, não vai conseguir conduzir ninguém. Só para pensar, a gente com muitos anos de praia, observa essas coisas aí, depois de 50 anos no jornalismo. De Brasília, Alexandre Garcia.